Agora sim a gente está indo para Santa Lídia Agora a gente está indo para Santa Lídia Agora a gente está indo para a fazenda Santa Lídia Agora eu entendi É a segunda vez que eu passo aqui, entendeu? Então quando fala Santa Lídia, Santa Lídia Eu acho que é tudo Santa Lídia, não é? É o Espírito Santo Bom dia! Beleza? Vamos caminhar mais um pouco Olha o rio aí Bom dia! 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 E agora a gente pega uma subidinha Nada comparado com a subida que daqui a pouco eu vou pegar, né? Aqui tem uma igrejinha também Do lado tem um lugar da hora Aqui tem uma igrejinha Na carreira eu passei também aqui Bom dia! Uma outra coisa eu passei aqui também Vou mexer aqui nesse mesmo lugar Vou mexer aqui! Vou mexer aqui! Vou mexer aqui! Bom dia! Bom dia! Então vocês seguem lá hein! Caminheiro na caminhada Caminheiro da caminhada Caminheiro da caminhada Caminheiro na 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 caminhada Santa Lídia, bom dia, santa Lídia, bom dia, bom dia, bom dia, e lá não tem saída lá em cima, né, eu acho que não, eu já subi lá de carro, ainda parece que tem uma, que eu não me engano, tem uma entrada à esquerda, essa entrada à esquerda eu não sei para onde vai, eu sei que reto, 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 sai numa, numa propriedade, agora à esquerda, lá na frente, à esquerda eu não sei de onde vai, pelo mapa, os dois caminhos eram sem saída, mas eu não sei se para bicicleta, se existe alguma coisa, então, beleza, falou, bom pedal para vocês, obrigado, Então, aqui a gente está indo para Santa Lídia, então, meu gimbal não está, não está, sabe, meu gimbal ele carrega, ele, meu gimbal, ele, O louco, meu gimbal, ele, ele, a gravação dele, eu cheguei a gravar com ele, quase sete horas, ou sete horas de gravação, né, eu não sei o que que aconteceu, precisava levar ele em algum lugar, porque o gimbal não está, não, ele gravou, ele gravou nove quilômetros, bom dia, ele gravou nove quilômetros, É, o gimbal, é, ele gravou nove quilômetros, mas, não, então, então, ele está com algum problema, eu acredito, que eu preciso comprar outra bateria, se tem para vender, não sei se tem para vender, se isso é da China, de onde é, é, vamos saber, qualquer coisa, eu já pergunto para o Douglas também, Agora sim, agora a gente está chegando, na parte da Santa Lídia, é, fazendo a Santa Lídia, é, lá atrás, é, lá atrás, é, Espírito Santo, aquela primeira que a gente passa lá, e aqui, é, Santa Lídia, As casinhas antigas, Essa igrejinha, eu não tenho, eu não tenho, eu não gravei ela da outra vez, Não gravei ela da outra vez, porque, bem ali no pé dela, ali, tinha, uma galera aqui, das locais aqui, eu acredito, que eram pessoas que moravam, que moram aqui, e essas pessoas, e eles estavam, aqui sentando, conversando, batendo papo aqui, não sei o que eles estavam, fazendo aqui, está aqui, ó, Santa Lídia, Aqui, aqui é a igrejinha, eu não mostrei da outra vez, como hoje eu mostro, Como hoje eu mostro, olha aí, a senhora Aparecida, outra santa, eu não sei, quem que é, Virgem Maria, todas são Virgem Maria, né, Fazendo a Santa Lídia, então aqui é a Santa Lídia, né, a outra lá, é, Espírito Santo, E aqui é a Santa Lídia, Vim de lá, Então vamos lá, então vamos lá para as três pontes, Vamos lá para as três pontes, Vamos lá para as três pontes, Vamos lá, ôבס Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olha lá, é uma Das três pontos Olha lá Vou soltar aqui na frente No portão da Santa Lídia Então aqui vem Tem gente aqui Que deixa o carro aqui Para subir para caminhar Aí é a entrada Da Santa Lídia Tem gente que deixa o carro aqui E vai Bom dia E a pescaria aí Não achou minhoca não Não achou minhoca? De como vocês estão se virando? Vai por aí? Não tem aqui? Se cavar por aí? Tem Falou Estou fazendo uma caminhadinha Então aqui é a entrada Então aqui é a entrada Aqui é a entrada Opa Fazenda Santa Lídia Bom dia Bom dia Chegamos na fazenda Santa Lídia Final né? Agora aqui ó Agora aqui É a estrada Souza Pedreira Estrada Souza Pedreira Para cá é a pedreira Vai para Pedreira E para cá Para Souza Então aqui tem uma ponte Bem pertinho dela Tem outra ponte E um pouquinho mais para frente Tem a terceira ponte Então por isso é chamada As três pontes Beleza? Então eu fico por aqui Bom dia Bom dia